Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. Apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, 8 horas e 35 minutos, começando mais uma semana e, consequentemente, mais uma semana com muitos assuntos. O de hoje vai ser fantástico. Já fiz aqui um briefing, uma conversa inicial com a nossa convidada. Já dou 12, e olha que a gente conversou um pouquinho. A gente vai conversar bastante agora, mas o Ponto a Ponto está começando ao vivo pelo YouTube, Facebook, LinkedIn e, é claro, nosso canal oficial Ponto a Ponto, que vai caminhando, hein, gente? A nossa cobrança aqui da integração entre nós, vocês ouvintes e espectadores, é gigantesca. O pessoal pediu um pouquinho mais de calma. O nosso estúdio logo, logo vai estar pronto. A partir de amanhã começa a operação aí de montagem, né? E aí a gente vai ter a nossa rádio aqui, 24 horas no ar, além da nossa plataforma de TV. Lembrando que hoje, dia 7 de novembro, começando mais uma semana do mês. Olha, o ano está correndo demais, né? E hoje, eu como jornalista, publicitário e também radialista, hoje é dia do radialista. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Parabéns para todos os radialistas. Isso, eu como jornalista, publicitário e também radialista. E dão um grande abraço a todos eles, homens de comunicação em todo o planeta, né? Nosso jurinho Mazzei, que está lá em Portugal e tantos comunicadores aqui na Baixada Santista do Brasil e do Mundo, grandes comunicadores, meu querido Rogério Assis na Rádio Bandeirantes, Ulisses Costa também na Band, meu querido Cláudio Zaidan, amigão lá na Rádio Bandeirantes, que é um radialista, morou aqui em Santos, estudou aqui, hoje mora em Uberaba, gente, lá em Minas Gerais, Uberaba, né? Você tem uma brincadeira que dizem que, a pessoa pergunta, onde surgiu o Uber? Aí eu falo, nos Estados Unidos, não, em Uberaba. Mas é brincadeira, viu gente? Brasileiro adora uma brincadeira. E a gente está começando o programa, lembrando, né? Os principais assuntos do dia passam por aqui, informações, notícias, você vai discutir sempre conosco também, né? E eu vou passar para você muita coisa hoje no programa, e lembrando que hoje também é o dia internacional da preguiça, né? Segunda-feira, toda segunda-feira, não. Hoje é o dia que se comenta o dia internacional da preguiça, 7 de novembro. E nós estamos aí, literalmente, com uma preguiça, está lá no final de semana, muito trabalhoso, aí, muita coisa por fazer. E a gente está começando o programa em nome de M. Muniz, soluções em comércio exterior. Olha, está aqui, uma empresa com 23 anos em todos os portos brasileiros, tem uma expertise em toda a importação e exportação, redex, parte documental, despacho do Anil, nosso querido Marcos, no menos um abraço para o Marcos, que deve ter ido ontem com o Santos, votar a mudança de estatuto e votar e mudar. Agora o Santos pode se transformar em uma SAF. Não é uma coisa errada, hein, gente? Você fala SAF, vamos pensar que é uma coisa errada, né? Não, pode ter um parceiro comercial que venha comprar o clube. Não sei se é a cara do Santos ser vendido, mas, enfim, votaram e definiram pela mudança estatutária. E agora os sócios também deverão votar, se querem uma nova estrutura de estádio, uma nova Vila Belmiro. Eu já votaria, já que eu quero. Eu acho que seria bom o Santos ter um novo estádio. Viu o exemplo aí de Palmeiras, Atlético Mineiro, que vai entregar a sua igreja e por aí vai o sucesso que isso dá. Destacar aqui também a forte vistoria das automotivas, que tem cinco indireções para você. Você precisa fazer vistoria do seu carro, você tem que fazer aquela avaliação cautelar. Eu passo durante o programa e a partir de amanhã é novidades, hein? Áudio e vídeo aqui com a Forte, com todos os nossos anunciantes também. São cinco indireços. Santos, São Vicente, Guarujá, Pra Grande e Mogi das Cruzes, só para você. Também falando de Engia Plus. Você quer morar bem em Santos? Quer, né? Você acompanha aqui no nosso monitor. Mas eu não canso te mostrar para você, ó. Esse é o residencial Ilha de Malta, a coisa mais linda, né? É um novo, é um lançamento, o caçurinha está subindo agora, começou a construção. Agora, esse aqui, ó, é o residencial Mykonos. Sugere Mykonos, na Grécia, né? Esse residencial aqui terá 33 andares. Toda área de lazer lá em cima para todos os moradores. Esses dois lindos empreendimentos aqui, ó. Da arquiteta, despeço até comentário, Cecília Passarelli, que conhece muito de arquitetura e fez essas duas obras de arte em relação à moradia em Santos, em todo o litoral. Depois eu falo também de Ronaldo Hammer, o martelinho de ouro, que tem experiência internacional, viveu na Alemanha, na Austrália, viveu nos Estados Unidos, no México, e, é claro, escolheu Santos para viver e também já passou pela Itália. E os italianos querem levar de volta, os russos também, foi para a Rússia não, pelo amor de Deus. Agora, na Rússia, não. Deixe o seu Putin lá sozinho também, né? Fala de tintas e tintas, vai pintar a sua casa, o seu carro, o seu comércio. A tintas e tintas, meu querido Zé Luiz, o espanhol conhece tudo e tem três lojas com tudo em materiais de pintura para você. Ah, Edu, minha esposa bateu o carro. Mentira, você que deu aquela batidinha, falou que foi a esposa. Não tem problema, não precisa ficar sabendo, não. Edu, como é que eu faço para acertar a tinta do carro? Vai no Zé. O Zé Luiz tem lá o colorista, tem a máquina, a tinta é igualzinha. O seu carro vai ser repintado ou retocado, ninguém vai nem perceber, porque a tinta sai igualzinha no padrão de fábrica. E também a mecânica Elmar, há 54 anos, trazendo tudo em mecânica para você. A melhor situação que você pode ter para o seu carro. A Vigita está me passando uma notícia aqui que eu já vi de manhã, né? Já vi de manhã. Eu não vou ser maldoso, mas Deus sabe o que faz, né? Morre o ator Guilherme de Padua aos 53 anos, em Belo Horizonte. Ele que virou pastor. Segundo o pastor da igreja dele, ele deixou de ser um lagartinho para virar uma borboleta, né? E aí, segundo o pastor, ele havia se redimido do que fez. A justiça, em certo modo, ela tarda, mas não falha, às vezes falha também. Mas ele infartou durante a noite, por volta das 22 horas e veio a óbito, né? Ele que ficou conhecido, não pelas novelas, mas simplesmente pelo assassinato da atriz Daniela Pert. Mas deixa eu colocar nessa mesa aqui, nesse bate-papo da segunda-feira, aqui ao vivo, nosso ponto a ponto. E eu costumo dizer que é de ponto a ponto e de cabo a rabo, né? Ela que está conosco aqui, que é a doutora Valerie Schiff. Lindo nome, hein? Origem? Alemã, né? Eu já percebi aqui, né? Alemã. Nutricionista. É, nutricionista esportiva e tem uma experiência de vida fantástica, né? Vivia nas alturas. Calma, calma que depois ela explica o porquê que ela vivia nas alturas, mas hoje está com os pés no chão e muito para ajudar. Só para você ter uma ideia, nosso querido Lucas Sarro, atleta de ponta, esse menino vai dar muito orgulho, como a nossa querida, né? A Rebeca Andrade deu até ontem, final de semana. Ah, medalha, já tem gente que diz, bom, mas a nossa querida é medalha de bronze, só. Você saiu no sofá para ganhar alguma coisa? Não, né? Essa menina foi, olha, na semana que passou, chegou o ápice. Foi considerada a melhor atleta de ginástica artística. E ontem, medalha de bronze, show de bola. Mas, bom dia, Valer. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos bater aquele super papo, vamos falar muito da sua experiência profissional como nutricionista esportiva, como alguém que se preparou para ajudar os nossos atletas, mas nós todos também, porque a educação alimentar é fundamental para todos nós, né? E aí tem uma frase muito importante, qual a importância da nutrição para o desempenho esportivo de atletas? E aí eu vou mudar essa história também, além do lado do esporte, a importância da boa alimentação para nós. Verdade. Para o nosso dia a dia? É fundamental, é fundamental. As pessoas têm mania de modismos, né? E isso preocupa bastante o pessoal da nutrição, né? Por favor. Tá bom, me aproxima um pouco. Isso. O modismo é muito ruim, porque a pessoa fica preocupada em emagrecer. Vamos falar do emagrecimento, né? Que é de um modo geral. Isso. A maior preocupação do mundo, não é uma questão só brasileira. E o pessoal entra naquele negócio, encolhe e estica, encolhe e estica, encolhe e estica. É esse o problema. Porque nós temos aquele efeito platô, né? O que acontece? O cérebro é inteligente, gente. A gente vive tentando dar golpe nele e não dá. Exato. Entendeu? Ele fala, o que você está fazendo comigo? Ah, você está reduzindo caloria? Porque nós temos uma taxa metabólica basal. O que é isso? É o que nós queimamos em repouso, paradinhos. E aí a pessoa tem mania de fazer abaixo da taxa metabólica basal. Ou seja, ela come abaixo das calorias que ela... E ela produz, além daquilo que ela está parada, ela tem. Ela vai escovar o dente, ela sai, ela vai trabalhar, ela volta, ela vai treinar. Sim. Ela tem um gasto calórico superior. E aí ela quer fazer um déficit abaixo, bem abaixo. O cérebro entende, porque nós não fomos feitos para nos movimentarmos tantos, tanto. O que eu quero dizer? Nós fomos talhados para viver em equilíbrio, em homeostase. E aí a gente faz o quê? A gente sai do comum. Exato. E aí a pessoa pega e baixa muito. O cérebro faz o quê? Baixa o metabolismo. Olha, só que existe uma... Existem táticas que a gente, como se diz assim, protocolos que a gente desempenha com as pessoas que a gente trabalha para ajustar isso. Por isso que a gente ajusta aí. Tira daqui, põe ali. Você quer emagrecer? A gente faz um déficit calórico. É preciso. Você precisa comer um pouco menos daquilo que você faz durante o dia. Ok. Não é abaixo da sua taxa metabólica basal. Aí o povo faz loucura. Aí faz jejum intermitente. Se não for feito uma estratégia nutricional, isso não vai rolar. Sim. E não vai dar bom. E aí você fica no efeito sanfona. Isso é ruim. Isso é péssimo. Péssimo para o corpo. Porque as células gordurosas, os adipócitos, eles não deixam de existir, tá gente? É um horror para o nosso ouvir. Deixa eu aproveitar, mandar um beijo no coração dessas criaturas maravilhosas. Está sempre conosco também. Doutora Kiko. Doutora Kiko, que é uma pessoa, é uma pediatra de mão cheia. É uma brasileira que faz parte da ONU, da Comissão de Amamentação da ONU. Ela é conhecida no mundo inteiro. O primeiro programa que ela fez conosco. Portugal, Espanha, Noruega, Canadá. Todo mundo mandando um abraço aqui. Também mandou um abraço especial à doutora Renata também, sempre com a gente. Doutora Fernanda Masteguina, Virginia. Outra médica de mão cheia. Olha, uma grande mulher nessa opção da palavra. O esposo dessa matéria. Um ciúme, o doutor Marcelo Masteguin também, né? Endocrinologista. Endocrinologista. Cara fantástico também, olha. Renasceu, sofreu um acidente na rodovia 66 nos Estados Unidos. E olha, nasceu de novo. Grande cara, grande figura. Abraço ao nosso amigo aqui também. Luiz Henrique Guimarães Franco. Guimarães Franco. Maravilhoso. Foi maravilhoso. Outro programa maravilhoso mandar outra pessoa incrível. Doutor Antônio Leal. Eu fui juntar ele com o Filete. Foi muito bom. Mas foi muito sábado. Olha, Valen, para você ter ideia, foi tão bom, tão bom, tão bom, que repercute até hoje. Muita gente comenta. E a história da cobra, né? A história da cobra. Para você ter uma ideia, outro dia eu conto aqui, só para valer e entender, o nosso querido Eduardo Filete, bom dia para ele, me manda bom dia todo dia também, virou um grande amigo nosso aqui. Ele ganhou de presente uma cobra de uma cidade brasileira que foi morar nos Estados Unidos e falou, cobra fica no Brasil, não é para lá não, não é chique. E deixou a cobra aqui, ele como médico veterinário de ponta, falou, eu fico com a cobra e trato dela. Só que a danada cresce, né? É, então. Ela já está com mais de dois metros. Então, o apartamento que ele mora com a esposa, a doutora Michele Tiziana, advogada, foi dividido em uma faixa de gás, porque ela tem uma cachorrinha pequena. Então, a cobra, se encontra a cachorrinha, já viu, né? Então, deu um programa maravilhoso, a gente vai falar isso outro dia. Abraçou o Evandro Rocha, em Praia Grande, já mandou um bom dia também. É o Duda, alô Duda. André Luiz, presidente do Apoxa Clube. Ah, o Cláudio Monteiro Friu, lá em Campinas. O Cláudio está preocupado com a situação do Santos, não vai virar shopping na Vila Belmiro. O pessoal faz maldade com você. O meu querido Marcelo Afonso Prado, estava no show do Michael Bubre com o Martinho Polira, viu, Virginia? Um sábado, lá no Allianz Parque. Grande show, o Michael Bubre é um cantor. Não é americano, gente, ele é canadense. Mas canta em inglês mesmo pra caramba. É barba, fantástico. O cara... Gente fina. A Rita de Passos Alcântara Imeira. E o Antônio Lopes, São José dos Campos, já sabendo do programa, mandou a seguinte pergunta, né? Ele disse... E eu fiquei pensando, né? Você tem razão. Fico assustado quando a minha esposa fala. Perdi 6 quilos. Tudo que ela perde, ela acha de novo. Esse é um problema que o ser humano tem. Ele vai lá e... Vou fazer uma dieta. Começa na segunda-feira. Eu não sei porque toda segunda-feira não. Segunda-feira eu começo a dieta. E aí vai pra segunda-feira. Aí faz uma semana boa, né? Tira carboidrato. Deixa de comer uma série de doces. Aí chega lá, vai pra balança. Vai na pasta na... Primeira coisa, quando vem uma farmácia... Tem balança? Tem balança? Tem. E aí vai lá. Aí o marido vai... Bacana, perdeu 6 quilos. Tempos depois, a pessoa vai em um bom restaurante. Tem aquela sobremesa gostosa. Aí passa em frente aí uma casa de doces. Vai comer de novo. Um pastelzinho, um bolinho, pronto. Aquilo que havia sido perdido foi recuperado. Até com uma certa vantagem. Ô, Valerie, você que tem experiência... A Valerie depois vai contar. Ela é danada, viu? A Valerie tem uma experiência de vida bonita, né? Ela é que lidou com muita gente em voos. Depois ela vai explicar. Mas essa coisa de cuidar do corpo não é de hoje, né? Principalmente as mulheres, né? Sim. Uma gérrimas... Os homens entraram muito. Hoje não precisa ser método sexual, não, gente. Mas as pessoas querem estar bem. Eu quero dizer assim... Minha roupa está legal, né? Quando a pessoa olha para o guarda-roupa e fala... Essa calça não serve. Aquela calça também não serve. Essa aqui é com o brilho. Também não serve. Ou a camisa começa a ficar com os botõezinhos puxados. Cicadinha. É. Aí a pessoa fala assim... Tem alguma coisa errada. Isso no nosso cotidiano. Agora, você que se especializou em nutrição esportiva... É fundamental o atleta para ter uma boa vida, um bom rendimento, um bom desempenho. Tudo nasce com uma coisinha chamada disciplina e educação. E consistência. Você quer atingir o seu melhor? Você precisa ter o comprometimento. Sem isso, você não chega a lugar nenhum. E vale também para quem quer emagrecer. Sim. Então, é simples assim. E depois a gente pode falar sobre emagrecimento. Mas, falando de performance esportiva, de alto rendimento, o atleta, de modo geral, pode ser amador ou o profissional, ele tende a ser muito mais focado no que ele pretende. Sim. Então, se ele quer realmente fazer os 21 quilômetros, digamos assim, os 21K, ou os 42, ele vai conseguir. Mas ele precisa ser focado. Ele precisa ter disciplina. Se não, pode esquecer. Ele não vai conseguir. Precisa dormir no horário que a gente combina. Olha, então... Opa, está uma boa alerta, hein? O sono, gente. O sono é importantíssimo. Você não percebe que quando você não dorme bem, no dia seguinte, você não rende? Exato. Isso é só o rendimento. O sono é um alimento. Ele é um alimento. Inclusive, para quem corre de manhã, a gente faz uma alimentação, que a gente chama de pré-sleep, à noite. E pode ser rico em carboidrato. Simples. Olha. Simples. A Valeria, inclusive, vai dar uma canja hoje para a gente. Depois, quem quiser contratar o serviço dela, ela vai dar endereço. Tudo que você pode procurar. Porque isso é barba, né? É saúde, gente. Saúde e bem-estar. É bem-estar. A gente tem, inclusive, o nosso quadro de saúde e bem-estar, que vai ser remodelado para a nossa prática da rádio. Faz muito sucesso. O Valeria, essa coisa de horário para dormir para um atleta é fundamental. Sim. Para todos os atleta. Exato. É mais. É mais ainda. Mas você falou bem. Para todos nós, o horário é fundamental. Inclusive, tem um amigo meu que diz assim, para você ter uma saúde boa, a primeira medida é tirar a televisão do quarto. Exato. O ideal é escurinho. Bem escurinho. Por quê? A melatonina, ela começa a ser produzida quando... Você não percebe quando começa a escurecer? Você começa a ficar meio sonolento? Exato. Você começa? Essa é a produção natural. Com o tempo, com a idade, a gente tende a perder isso um pouco. Sim. Mulher, homem, tanto faz. Então, nós precisamos de elementos e de uma alimentação que vá de encontro a isso, que auxilie a fazer essa produção de modo adequado. E o sono tem que ser para restabelecer. E as refeições têm horário também, não é? Não é aquela história, não, eu vou comer um lanchinho agora às 19 horas. Quando for meia-noite. É, eu vou lá e faço outra boquinha, né? Isso, tipo um hambúrguer, rico em carboidrato, rico em, não só em carboidrato simples, refinado, aí a pessoa enche de gordura saturada, vai demorar para dormir, para pegar no sono, vai ter um sono intermitente, leve. E dependendo do alimento, a digestão deitada é uma, é em pé ou outra? Completamente diferente. Completamente diferente. Eu não estou errado, né? Não, o ideal mesmo é o máximo, o máximo em termos de saudabilidade, eu falo assim, é 8 horas, 8 e meia da noite. No máximo. No máximo, o melhor, tá? Por quê? Exatamente para que você consiga entrar no sono, lá para as 11. Por exemplo, um atleta como o nosso querido Lucas Sauro, que é um atleta de maratona aquática, que tem que estar ali no, sabe? Ele está no pente, está sempre certinho. Para ele 8 e meia não serve? Ou serve? Sim, ele dorme, ele dorme cedo. Dorme bem. Então, a alimentação dele, sim, exato. Ele tem um ritmo bem, ele é muito focado esse menino. Disciplinado, focado. Tanto que para ele, e eu percebi isso quando a gente conversou em abril a primeira vez, que ele não veio comigo em abril, ele estava com uma outra nutricionista, ele começou agora em agosto, julho, agosto, que ele conseguiu, que ele queria trabalhar comigo. E aí, percebendo o diagnóstico daquilo que ele faz durante a semana, eu tive que montar quatro planejamentos para ele, distintos. Porque, gente, entenda, ele tem um tipo de treinamento para cada dia, praticamente. Tem dia que ele cai na água duas vezes. Tem dia que ele cai na água e vai para a musculação. Tem dia que é só musculação. Aí, a gente, perto de campeonato, a gente tem que ficar de olho nisso também, porque ele também vai diminuindo o exercício. E o desgaste e o esforço vão sendo diferentes. Então, só que isso que eu queria pontuar, que eu falei, inclusive, num outro programa, que eu fui agora, no sábado, ele queima a caloria naquele dia e no outro dia ele não queima tanto. E ele ainda tem o dia de descanso, que é o domingo, na maioria das vezes. A maioria das vezes. Ele faz o day off. Day off, se eu mantiver o tanto de caloria que ele tem naquele dia, que ele cai duas vezes na água, ou a musculação para a natação, ou a sua musculação, ele vai engordando. Ele conseguiu secar. E voar na água fica mais forte. Consequentemente, fica mais leve. É, e no começo, assim, nas primeiras três semanas, eu ainda perguntei para ele assim, gente, é uma coisa que eu faço pós-consulta. Então, eu acompanho os meus atletas e os meus praticantes. Sim. A maioria que passa comigo, mesmo com emagrecimento, pratica alguma coisa. Ele estava sentindo, e ele é de falar comigo, ele não é uma pessoa que não fala comigo, mas algumas pessoas ficam com vergonha. Não precisa ter vergonha, né? Eu já falo isso muito claro. E tem horário, eu coloco um horário para a pessoa entrar em contato. Ele estava sentindo fome à noite e abrindo a geladeira. Eu falei, por quê? Ah, porque eu estava com fome. Eu falei, então, mas é nessa hora que você tem que, no dia seguinte, falar que aconteceu isso comigo. Por quê? Eu preciso do feedback para ajustar. De detectar o que está acontecendo. É, para poder colocar no... É. Acertar, porém, te adequar. Quando a gente adequou... Ô, Valerio, essa adequação, então, vamos lá, me interessa saber para que você aprenda um pouquinho aqui. Claro que a gente não vai aprender tudo uma vez, mas a Valerio vai ficar à sua disposição também, se você quiser entrar em contato. Mando um abraço também ao Wagner de Souza, arquiteto em São Paulo, está sempre com a gente, já mandando um bom dia. Dizendo, essa conversa me interessa, interessa sim. A gente vai emagrecendo também, só de olhar. O Elias Menezes, lá em Cachoeira Paulista, um abraço a ele, um beijo na família toda aí. Ele que é proprietário de um hotel e ele mesmo fala, de manhã o café da manhã tem que ser reforçado. A gente vai aprender como é que esse café da manhã é interessante e importante. A primeira refeição do dia. O americano, por exemplo, ele adora, até com pasta de amendoim, eu moro nos Estados Unidos, ia passar mal, mas tudo bem. Mas eles têm lá o hábito deles. Agora, imagine a Valerie, que é o sobrenome alemão. Ela pode chamar de Val, pode chamar. Não, mas ela se dedica hoje, claro que é uma nutricionista esportiva. Então, rendimento e resultado fundamentalmente passa por isso. Ah, sim. Você não tem a menor dúvida disso. Então, como é que você, por exemplo, determina, faz uma planilha, por exemplo, de uma dieta? Hoje, por exemplo, eu trabalhei, cobri muitos anos o Santos, cobri Palmeiras, Corinthians, São Paulo. E eu percebia lá nos áureos, tempos, né? Lá quando amarrava cachorro com linguiça, dentro do vovô não tinha isso. Mas os clubes foram aprendendo que a fisologia era importante, a psicologia era importante, a nutrição era fundamental. Uma equipe multidisciplinar é fundamental. Exato. Até mandou um abraço à Juliane Fecchio, que pudemos trabalhar com ela. Trabalhava com a parte psicosocial dos jogadores, que era incrível. Além de ser psicóloga, ela trabalhava com o lado emocional de cada um. Mas ela dizia, muitos descarregam aonde? Na alimentação. Sempre. Ou a grande maioria, né, Val? Se você pensar em termos de criança, qual o primeiro prazer da criança? Comer. Deixar para o dia inteiro. É a boca. É o sensor. Do prazer. E aí, aquela história, mete-se até a tensão nervosa da pessoa, né? Então, aí é uma coisa, uma dica para quem está querendo emagrecer. Mas chegue bem, né, gente? O estômago não tem dente, né? Bem devagarzinho. Então, começa na boca. Eu fico muito curioso com esse teu trabalho. Você hoje se dedica a quantos atletas? Você está falando os que eu patrocino? Isso. Cinco. Ela patrocina cinco atletas. Mas você que é atleta amador ou atleta personal. Mas eu tenho os praticantes, os amadores. Sim. E você que queira conhecer o trabalho da Val, da Valery, com certeza vai ficar encantado nisso. Quando a gente fala em determinado dia, uma planilha, é um trabalho de acompanhamento em relação a isso, esses hábitos. Porque o hábito alimentar é fundamental. Para nós, não somos atletas, mas por um atleta você imagina que ele depende daquilo para o dia a dia. Para o treinamento, para o resultado, para o dia seguinte. E vivem disso. Vivem disso. E vivem disso. O Val, é fácil? Não. O povo acha que é assim. E outra, o nosso corpo precisa se adaptar a tudo. Assim como exercício físico. Então, eu falo, mesmo praticando de atividade física ou atleta, eles têm um treinamento. Então, eles me informam tudo o que eles falam, inclusive pela escala de Borg. O que é a escala de Borg? Determinação, de 0 a 10, qual é a sua percepção da subjetividade. Até onde você alcança, né? Não, e qual é a sua percepção? Porque, às vezes, a pessoa acha que está treinando forte, aí a gente faz umas considerações. Falam, tá, forte, quanto? O que é que você imagina? Porque o meu forte é diferente do seu. Exato. Você sente enjoo? Você sente vontade de vomitar? Então, pode ser que você esteja num grau mais alto. Já está naquele grau de estar salivando, de já começa a dar enjoo. E a gente chama de... Eu não sou treinadora, não sou personal trainer, mas eu tenho alguns e já trabalhei com alguns. Então, a gente faz a percepção. Sim, sim. Né, disso. E aí, os atletas, de modo geral, ele, ele me posicionou tudo que ele faz no dia. Planilhas. O meu karateka me manda planilha que o seu treinador passa. E eu falo, hum, hum. Eu treino, tá, gente? Não é só no vôlei que eu jogo. Bacana, bacana. Então, isso aí. Eu falo, musculação, gente, é vida, tá? Olha aí. E é pra todo mundo. Não tem aquela coisa, não. Pra todo mundo, assim, né? Lógico. Com acompanhamento do profissional, ele vai definir o que você pode, o que você não deve fazer. Gente. Boa lembrança. É importante pra saúde, de um modo geral. E cada vez mais eu vejo as pessoas com mais idade indo pra academia fazer exercício. E aí eu falo, ok, isso é importante. Aí o pessoal perguntou pra mim numa outra entrevista, qual a suplementação? Eu falo, gente, creatina. Ele ia chegar até lá? Creatina. Creatina pra todo mundo que treina. Aí você fala, pera, mas eu não sou atleta. Não, mas pera, creatina não é só pra atleta. É. É pra praticante também. E pra mulher que tá na melopausa também. É importante isso que a Valery tá falando. A gente tem muitas lojas com esses suplementos hoje. Mas é importante ter um profissional como você definindo o que é bom e o que não é. Eu não vou falar mal de loja, nenhuma gente entenda. Mas a loja quer vender. Lógico. Agora, o profissional como a Valery vai dizer pra você o que deve ser usado. Ela tá falando a creatina. Eu já tenho ouvido vários profissionais falando e ela agora pessoalmente conosco. Isso é importante. E não é só pra atleta, é pra todos nós. Sim. É, a gente assim, a gente nasce, né Virgínia? A gente já começa a envelhecer. E partindo desse princípio, você tem que fazer a proteção sua muscular. E o músculo protege quem? Os ossos. Basta ver, você falou muito bem da musculação. Quantas pessoas com um certo tempo de idade já falam, ah, uma dor aqui nas costas. A nossa estrutura de coluna, pra quem não sabe, ela é forjada por músculos. Quando esses músculos afrouxam, deixam de existir a sua coluna, você vai sentir muitas dores nas costas. Eu falo, é um trabalho que é, você tem que procurar um bom profissional, um bom ortopedista, sempre pra fazer acompanhamento contigo, fazer seus exames de forma, eu solicito exames. Eu solicito exames. E eu faço esse acompanhamento. E eu preciso ter esse acompanhamento junto com o médico. O médico falou, você está passando como médico, eu preciso que você passe pra gente poder fazer um alinhamento together. Não, e uma coisa muito interessante falar, todos nós temos o nosso biotipo. Sim, entendo. Não adianta uma pessoa que tem uns 60, pensar 120 quilos. É, então. Ela vai sentir todos os problemas de mobilidade. Você está falando de gordura, né? Não, de gordura, que nós vamos chegar lá. Aí eu vou transportar isso com o atleta. O atleta tem o biotipo dele. Você tem que entender esse biotipo dele e desenhar junto com ele, junto com o próprio treinador. Sim, sim. O treinador, fundamentalmente, depende de você. Nossa, na verdade, é interdisciplinar. Ah. Entende? Ele precisa saber o que ele está fazendo pra saber o quanto ele vai comer e o que ele vai comer. Aquele, como é que chama? Medidor de gordura? O adipômetro. Pronto, adipômetro. Bem lembrado. Queria lembrar, fugiu o nome agora. Eu imagino que o Lucas Saulo e os outros atletas, quando passam por ele ali, falam, hum, cheguei lá, né? Porque é importante. É, ele secou bem, viu? Ele secou bem e, mais importante, ele secou bem, o sono melhorou, ele está voando na água, está cada vez mais forte e só um orgulho. A alimentação de um atleta, basicamente, é fundamental em que tipo de alimento, né? Porque tem gente que fala assim, não pode comer nada. Não, não é bem assim. Calma. É a quantidade que vai determinar. Olha, então, falando em quantidade, é muito complicado fazer o ajuste calórico. Alimentação comum, tá, gente? Feira. Eu imagino que a Vale encontre muita gente que vai consultar com ela e ela pergunta, prata preferido. A pessoa responde de cara, cheio. Ela fala, não, ela fala e fica às vezes com vergonha de falar o que está comendo. Eu falei, gente, comigo não. Não é para ter vergonha, é para falar. É para falar para eu poder ajustar. Sim. Porque não é só, como é que eu posso dizer, você não precisa passar e, ah, eu quero comer o queijo tal, eu não precisa. Quer, ok, eu posso, de repente, ajustar dentro do planejamento, mas não necessariamente. Comida simples. Você encontra essas dietas milagrosas que aparecem, ah, não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer isso. Isso, não pode, assim, o leite engorda. É, aí a pessoa fala assim, prefiro morrer. É assim, você tem que tolerar essa lactose? Tem sensibilidade? Tem alergia à proteína do leite de vaca? Então, por que tirar? Boa. Boa. É isso aí. Se você tiver predisposição à alergia respiratória, aí é uma outra questão. Aí você pode falar isso com um médico pontuado. Exato. E a gente fala, hum, então a gente pode fazer assim, ó. Ah, eu não queria largar. Ok, então você só reduz aqui, põe no outro dia. Gente, ajuste. Boa. Sensibilidade. Boa. Boa, boa. Humanização. Chegar para o, sabe, o profissional tem que chegar. Meu modo de pensar, não estou falando todo mundo que tem que ser assim, meu modo de pensar é, eu trabalho um pouco comportamental. A pessoa tem que sentir que ela tem confiança, pegar na minha mão e falar, bom, agora vamos mais na sua mesa, no seu consultório, quando você faz a consulta com o atleta, eu imagino que de cara tem uma caixinha de lenço. Que é a primeira coisa, mas seu atleta, eu posso fazer o meu bem. E não é nada disso, né, Mara? Não, não. Eles vão comer, vão comer bem. Eu tenho, às vezes, dificuldade, eu vou falar assim, não é um milagre, dificuldade que eu falo, meu Deus, ainda não cheguei na caloria. Respira, eu saio da frente do computador, tomo um café. Sento, tomo aquela água. Bom, vamos lá, o que está precisando? Já pôs isso, 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 isso. Aí eu começo a suplementar. Boa. Por quê? Eu tenho que começar independente de atleta ou de emagrecimento, começa pelos macros, a proteína. Além de dar saciedade, ela vai ajudar na síntese proteica, na melhora da massa muscular da pessoa, no crescimento do músculo, de forma adequada. Sim. Estou falando de outros tipos de suplementação. Estou dizendo da suplementação, um whey protein, por exemplo, uma barrinha proteica, claro, observando os ingredientes, né, a qualidade da barrinha proteica. Aí você fala, pô, mas se eu estiver ali no local e quiser comer, ela... Gente, o fotógrafo me manda. Sim. Eu respondo. É o WhatsApp. Pô, é tão rápido. Assentou muito, né? Ah, mas se eu não lembrar. Bom, mas você comeu, o que eu vou fazer? Obrigado, você? Já foi. O povo acha que vai tomar bronca. Gente, eu não sou mãe de ninguém, exceto do meu filho. É. Olha aí, atleta de vôlei. Olha aí. Como é que chama ele? Vitor. Esse aí é cobrado religiosamente ali, é cobrado. Ele tem 7% de gordura no corpo. Olha aí que beleza. Diz que 7 é coisa de mentiroso. Não é não. Está vendo? Olha aí. Isso aí tem. É, meu atleta de karatê, por exemplo, está com 7 cravado. Eu fiquei impressionada. Falei, olha Marcos, está jóia, hein? Mas eu imagino que você vire, entre aspas, a mãe desses atletas no sentido de que a minha mãe faz aquele ovo estalado, é arroz, feijão, é o, como é que é? O bife, né? Aquele bifão com aquele zoiudo em cima. Zoiudo, que é uma delícia, né? Não, não dá mais, né? Depende. Se quiser ter resultado. Não, mas eu digo assim, em quantidade. Não, pera. Depende, né? Por quê? E por que tirar? Já comecei a ficar mais interessado, hein? Eu não sou contra a fritura, quer dizer, eu sou contra a fritura. Sim. Eu sou uma nutricionista, na verdade, né? Mas eu estou dizendo, eventualmente, isso não vai causar nenhum problema. Exato, exato, exato. Não pode ser uma coisa... Recorrente, recorrente. E 15, 15 dias de comer uma fritura não faz mal? Gente, fritura, de modo geral, não é indicado. Mas a gente vai falar, vai prejudicar tudo. Entende o seguinte, é uma coisa que independe. Porque é o que você faz ao longo do seu dia e ao longo do mês que vai refletir no que você pretende. Então, não dá para você pegar e falar assim, ah, mas, por exemplo, vai, eu gosto um docinho, aí eu falei, eu tenho dicas. Tem gente que come chocolate meio amargo todo dia. Eu coloco 70% do cacau, gostosinho. 20 gramas por dia não vai acabar com o teu planejamento. Pode comer chocolate meio amargo depois da meia-noite e meia, uma hora da manhã? Só sábado. Um silêncio? Se é por grau, você ouviu? Porque é assim, né? É só entender, né? Não, gente, não tem problema. É assim. Primeiro a gente vai olhar exames. Ok. Olha os exames. Estão bons, tudo bem, né? É. É isso. O exame está ótimo. Joia. Está treinando. Não precisa assim, não vou virar maratonista, não vou virar fisiculturista, mas está treinando. Mas como você tem o teu olhar, os seus olhos voltados para um atleta, seja ele amador ou profissional, essa compensação... Ah, sim. Para que compensar, né? É. É aquela coisa do eu mereço. Aí a pergunta que fica para vocês, merece? Sim. Merece quanto? Ah. O quanto você acha que você merece? O que você fez para merecer? Ai, mas eu treinei... Bom, gente, é assim. Eu não vou sair apontando o dedo. Porque quando a gente aponta o dedo, tem três apontando para mim. Sim. Mas, faz uma reflexão real. Você olha no espeto e pergunta. Merece? O que você pretende com isso? Depois você vai ficar naquele ciclo do... Ah, agora eu me sinto mal. Agora eu vou comer. Agora eu vou enfiar o pé na jaca. Pera, agora não. Eu vou me restabelecer. Aí começa a dar errado. Porque não precisa... Gente, quer emagrecer? Não precisa ir num nutricionista para isso. Come direito. Come bem. Come saudável. Ah, aquela coisa básica. O prato. Metade. Metade. Salada, proteína. O resto é um pouco de carboidrato. Um arrozinho, um feijãozinho. O Claudio Monteiro Abbas está perguntando. Me dê aí. No caso, eu não. A Val vai dar aqui uma dica. De um cardápio, hein? Café da manhã, almoço, jantar. Que pode ser para um atleta, mas de repente você quer passar a fazer uma corrida. Quer ir pedalar. Quer praticar um esporte. E fala assim, eu quero ter uma alimentação muito parecida com o de um atleta. Para começar a criar o hábito. Porque o hábito faz um monge, literalmente. Sim, faz um monge. Então, aquela história. Mas é muito relativo. É, exato. Não vamos aqui também... É, porque eu não posso chegar, por exemplo, vai, chegar para a Virgínia e falar, bom, vou colocar aí dois ovos cozidos para você. Ela não gosta de ovos cozidos. É. Aí eu falo, tá bom, então coloca dois ovos mexidos. Ah, eu já enjoei. Aí eu tenho que entrar com outro tipo de proteína. Atum, por exemplo. O pessoal tem mania. Ah, eu gosto de comer aquele... Como é que é o nome daquele cogumelo? É o shimeji. É, tem bastante proteína, né? Não, tem mais carboidrato. Eu adoro. Tem, ó, tem o famoso shiitake, né? O famoso shiitake. Muito mais. O shiitake tem um pouco menos. Um pouco menos, né? Mas eu gosto do shiitake. Olha que notícia preocupante no assunto que a gente está falando aqui. Os estados... Ah, e o Lucas Saldo, meus aliados. Ô, meu amigo Lucas. Bom dia para você. Está devendo uma visita aqui, né? O Lucas, que inclusive, outro dia, ele... O papai não chegou primeiro na casa dele, que é na minha casa, né? Mas é merecido. Ele abriu uma caixa mágica, né? Uma série de presentes que ele merecidamente recebeu. Marco, vou até falar aqui, porque quem ajuda tem que ser lembrado sempre. É verdade. Speedo, né? Então, um abraço para o pessoal. Eu só disse... Ei, você fala... Não, menina, não tem aquela problema. Eu falo que uma das... Uma das melhores marchas. Não, semana passada, nós falamos o dia do inventor. Foi na sexta-feira. Aí eu falei assim, gente, uma das maiores bênçãos do ser humano, chama-se... Você não está satisfeito com o canal? Você muda? Você quer mudar? Muda. Não precisa ficar me aguentando aqui, tá? Eu não preciso suportar vocês, eu preciso suportar a mim, né? Mas, vamos lá. Lembrando, né? Que aí a gente pega... Manda um abraço para o Rogério Perim em São Bernardo. São Bernardo, nosso querido. Rogério, que em breve a gente vai estar com o programa de esportes. Rogério é doido por morar em Santos, é cientista de 4%... E olha, se cuida, viu? O Rogério nunca está... Está sempre do mesmo peso, bacana, né? Inclusive, é bem interessante isso. Manda um abraço também ao secretário de Finanças do município de Santos, Adriano Leucádio. Está sempre com a gente também. A Ângela Campos. E mulher é assim, mulher é terrível, né? A Ângela faz a seguinte pergunta, né? No bom dia. O que eu posso e devo comer no café da manhã e não devo comer? Depende. Depende do que você faz no seu dia. Você pode comer o carboidrato, você pode comer a sua proteína, que é a mais importante. Fruta, gente. Fruta de 3 a 4 vezes no dia. Olha aí. Você gosta de doce? Come fruta. Ah, mas eu quero um docinho. Coloca. Então, gosto de chocolate? E para aqueles tarados por comer abacate, mas pega aquele buraco que tem as sementes do abacate, ele joga fora. E aquele buraco que estava ocupado pela semente, ele taca açúcar. Nossa. Isso é um perigo. Gente, ó. A fruta já tem o seu açúcar natural, né? Então, eu gosto de comer abacate sem nada. Só com um abacaxi, por exemplo. Boa. O meu doce, eu corto o abacaxi e coloco junto. Mas é o meu paladar. Sim. Porque o meu paladar não é muito para o doce. É mais para o salgado, para o amargo e azedo. As pessoas têm uma tendência. Isso é cada um. Mas, cuidado, tá? Caloricamente, o abacate é bem calórico. Então, a gente tem que pontuar. É 600 mesmo, cada metade? Eu não sei agora te falar exatamente. Não vou falar de cabeça. É bem calórico. Mas, eu digo o seguinte, depende para cada pessoa. Coloca lá umas três colheres de sopa de abacate, a massa. Joga aí o abacaxi, uma fatia de abacaxi. Tira o miolo, se você quiser. Eu gosto de comer o miolo. E como tudo da fruta. Esse abacate... Eu sou louca por fruta, gente. Mas, fruta é bom. Todo final de semana, eu tenho que passar na feira e comprar. Por exemplo, eu adoro banana prata. Ideia. Boa banana prata. Nossa, banana narica. Eu vou dizer uma coisa para você com todo respeito. Se eu fosse macaco, eu ia brigar. Porque as pessoas... Então, meu menino vai aqui. Meu filho adora banana. Eu compro a prata para mim, para o meu marido. Ele gosta da narica. É, é o sabor. Eu gosto da prata. Uma boa maçã, uma boa maçã, uma boa pira. A maçã faz bem para a minha digestão. Por que será? Ué, se você se sente bem... É o que eu falo, gente. Cada pessoa tem uma forma de sensibilizar. E o atleta, por exemplo, o atleta, ele não deve restringir, mas ele deve educar o organismo dele a comer o que ele faz bem, né? É, mas aí é que tá. Mesmo, por exemplo, se ele estiver no domingo, que nem eu fiz com o Lucas e faço com tantos outros atletas. Cuidado. Mesmo que você vá comer um pouquinho a mais e eu coloco bem pontuado, ele não come muito a mais, não. Porque ele sabe que pode bagunçar o que vai acontecer na segunda-feira. Que bagunça, tá, gente? Passou o que nós... Todo mundo acha que na segunda começa a dieta. Não. E nem pense em dieta. Pensa em alimentação. Então, você está fazendo uma nova alimentação. É de segunda a segunda. Você não vive de segunda a segunda? Não. Você tem que pensar nisso. Sim. Se você quiser manter. E outra, alguns micronutrientes, vitaminas. Pensa, vitamina D. A vitamina D, na maioria da população brasileira, vou falar brasileira, tá? É baixa. Ah, é? É. Olha só. É o sol que a missão não toma. É, exatamente. É o sol, gente. E ele é dado de graça. Eu faço, eu faço. Exato. Mas o melhor horário. É o meio-dia, não é? Exato. É a incidência dos raios solares. É, raios solares. Você ia falar agora. Não adianta você pegar só o... É o horário que eu pego a minha filha na escola. E eu caminho. Então. Aí você fica lá dez minutinhos, quinze minutos e pronto. A menos que tenha uma pré-exposição genética que não consegue fazer essa metabolização, né? Que a gente fala que é na pele, que é na derme. Isso aí tudo ajustado com o médico e com o nutre. Ah, tem gente que tem essa dificuldade? Tem. Ah, interessante. Mas é raro, tá? Não é uma coisa assim. Sim. É comum. Mas vitamina B12. Por quê? Porque as pessoas têm mania de tomar o meprazol. Ah, eu tô com gastrite. Ah, isso também é tira. Eu vou fazer essas coisas da... Olha. Tira não. Ela simplesmente não produz. Nossa. Por quê? Porque os prazóis, né? De modo geral, porque tem o meprazol. O meprazol. N-prazóis. Eles são inibidores das bombas de próton. Bioquimicamente falando isso, dificulta a produção da B12 e produção de fatura intrínseco dentro do estômago. Olha só. Ou seja. É bem sério, hein, gente? O que acontece? Ele causa hipocloridria, diminuição do ácido clorídrico. O ácido clorídrico é aquilo que a gente precisa. Quando você coloca uma coisa na boca, o estômago já... É. É muito rápido. Velocidade da luz, né? Acho que é muito mais rápido que isso. Os neurônios se comunicam com os neurônios que nós temos no corpo inteiro, tá? Nós temos... Inclusive, no intestino, nós temos mais ainda do que no cérebro. Então... Olha, como é interessante, né? Bioquimicamente, é uma conversa muito rápida. Por isso que a gente não diz para as pessoas mastigarem chiclete. Sim. A bala na boca. Porque o estômago está esperando alimento. Exato. Você começa a produzir... Você começa o suco gástrico que você produz, manda para o organismo... E ele está lá esperando que vem alimento. É, ele fala aí, aí. Quem está de boca aberta é ele, né? É. E aí, você está tapeando ele... E aí, quando você toma os prasóis, de modo geral, você não tem uma boa produção de quimum. O quimum é aquilo que se forma no estômago para soltar no dodeno e no intestino. Olha, olha que interessante. Para fazer a digestibilidade de forma adequada. Porque 90% da nossa digestão ocorre no intestino. Se o intestino não está bonitinho, aí o pessoal tem mania de... Ah, eu vou tomar um laxante simples, emagrecer. Se o intestino não está bonitinho, não é? Nossa senhora. Brasileiro, não é? É. 9 horas e 18 minutos, nós estamos aqui com a doutora nutricionista e esportiva, a Val Erchef. Você está conosco aqui. A Val, né? Já na intimidade aqui, né? E brasileiro adora o seguinte. Nossa, eu vi uma receitinha na televisão para emagrecer, não sei o que lá, que é baseado em que é óleo de coco. Nossa, aquela... E teve aquela fase. E brasileiro adora a fase, né? Cada hora ele elenca alguma coisa como o salvador da pátria. Ele não vai procurar o profissional. Depois que dá a caca, e aí ele vai tentar... E engorda. É, aí ele vai procurar o profissional. E aí o profissional tem que fazer milagre. E aí o profissional, ele olha, é um santo, é Jesus Cristo. E não é assim que funciona o evangelho. Gente, tem que abrir o verbo. Tem que chegar na consulta e falar. Gente, pode falar. Não estou aqui para te criticar. Eu só vou ajustar. Falo, ó, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Óleo de coco, eu não sou contra óleo de coco. Mas tem que ter moderação, né? Mas tudo é moderação. Tudo, tudo, tudo. Eu imagino que o atleta vai procurar a Val, né? Para montar lá um plano de alimentação. Porque assim, o atleta tem um plano de treinamento, tem lá as competições, tem alimentação. Então, tem os profissionais, né? E aí ele tem que entender que aquilo ali, fundamentalmente, tem que ser respeitado. Também não adianta falar que está fazendo e não fazer. Então, é assim, você está investindo em você. Exato. Você não está pagando só a consulta para ter um planejamento. O cartaz, quando eles gostam de falar. É para você produzir melhor, é para você ter um rendimento. Exato. Aí a pessoa, eu tenho alguns, né? Inclusive um que passava comigo, ele começou a correr, voltou a correr. E ele é advogado, ele está morando em São José dos Campos. Mas ele estava passando comigo até uns dois meses atrás. E aí, por conta de coisas, de trabalho, teve que dar uma interrompida. Falei, mas ele voou e ele tinha umas questões com relação a vinho. Gosta muito de vinho. E aí a minha esposa, eu falei, gente, tudo bem. Só que entenda, álcool para o intestino não é legal. Mas eu vou falar o quê? O cara tem um costume. Eu falei, ok. É bom que você esteja falando isso. Mas dá até um abraço para o nosso querido Luiz Plácido, jornalista, santista. Está lá em Coimbra, em Portugal. Ai, que delícia. O danado agora, viu, Virginia? Agora o que? Até ele fala que é barato. Você vai comprar o vinho português aqui, você compra o vinho e a carteira fica lá com o meu palo. Deixa para lá. Mas tudo bem. Só que assim, gente, quando a gente ouve falar, né? Beba com moderação, mas bota a moderação nisso, né? É, gente. Porque vinha dois dedinhos ali, um cara se vinha dois dedinhos. Não, a gente fala assim, ó, quanto que você bebe? Uma taça? Ok. Agora começa a ultrapassar isso. E então, uma vez por mês, uma taça no sábado? Não, mas não tem problema. Não, gente. E o atleta? Depende de tudo que você está fazendo. É. O que você está fazendo no mês. Eventualmente, uma vez por semana. Mas os atletas sabem que isso vai dar ruim. Ah, o atleta. O atleta tem que, literalmente, deixar de fora. É. O ideal, né? O melhor dos mundos. Ele tem que entender o seguinte. Nem sempre é possível. A gente sabe disso. Enquanto eu estiver com a minha produção, a minha vida útil como atleta, tem prazeres da vida que eu tenho que deixar de lado. Esses prazeres eu vou encontrar lá na frente. Mas enquanto eu tiver a minha vida como atleta, eu tenho que deixar de lado. Eu acho que os radicalismos geram muita ansiedade. Que dizem que o atleta, por exemplo, não pode ter vida social, não pode fazer. Não é bem assim. Mas é que tá. O atleta, se você reparar mesmo, os olímpicos principalmente, eles vão dormir cedo. Vão. Eles dormem cedo. Quando a galera vai pra balada. O meu filho, ele não é atleta profissional. Ele joga na FUPS, né? Ele joga no sub-19 e na adulto, no adulto. Só que ele, é costume dele, ele não é baladeiro. Legal. Não tenho nada contra, tá? Mas é da natureza dele. Eu não impus nada. Ele faz o que ele faz. Não gosta? Eu acordei o tempo que vinha aqui e ele já tava de pé. Sou do time dele, não morre, nunca gostei de baladeiro. E ia pra academia já. Aí eu, ok, gente, parece que você não precisa seguir os passos do meu filho. Claro. Você tem que ter o teu ritmo. Exato. Entender que cada um tem o seu ritmo. Tem gente que treina melhor de manhã, tem gente que treina melhor. À tarde, eu treinava sempre do final, vai, despertindo pra noite e sempre me senti bem e sempre dormi bem. Meu jeito. Tem gente que prefere bem cedo. Ok. Deixa eu até mandar um abraço, né? Ele não deve estar acompanhando agora, mas está sempre com a gente. Doutor Felipe Sacato, que é médico cardiologista, diretor de cardiologia do Santa Casa, atende aí anjo-corpore e outros lugares, né? É um atleta. Ele levanta bem cedo, na madrugada, vai andar de bicicleta, vai correr, vai nadar. E é um exemplo. Ele é cardiologista, ele fala literalmente os cuidados que as pessoas devem ter. É importante que a gente tenha isso. Você como uma profissional dessa área tão importante e é atividade da Vale, é pra todos nós, gente. Ela é uma profissional, focou, né? Pra questão da nutrição e ela é uma nutricionista esportiva, mas é claro que ela tem o foco de todos nós, né? Sim, o agrecimento com saúde, sabe? Focando na saúde, o agrecimento com o foco em fazer atividade física, né? É bem importante relatar isso e informar por quê. As pessoas confundem, acham que eu vou focar em, por exemplo, Ah, você trata renal? Não. Eu tenho um profissional que eu indico. E eu não tenho nenhum problema com isso, porque não é a minha área de especialidade. Sim. A Ana Maria Luz da Fonda Praia, Ana, bom dia pra você. Ela pergunta o seguinte, você falou, a gente, eu falo pra caramba, sou um tagarela, então eu acabo às vezes atrapalhando, eu peço desculpas, mas devolvo pra ela. Ela falou que você começou a comentar a respeito de suplementação. Sim. E ela disse, a partir de que idade se pode fazer suplementação? A partir de que idade? Tá. Idade mais nova, mais velha? É, ela comentou, eu acho que aí, do ponto de vista, eu tenho tantos anos, eu faço academia, vai, tenho 18 anos, eu faço academia, é importante, devo fazer suplementação? Depende do que você está fazendo, o quanto você está fazendo, pra que você está fazendo, se tem um foco em atividade desportiva realmente, é ok. Agora, nessa idade, não há necessidade, mas poderia ser uma creatina, ou dependendo da sua necessidade, de novo, de proteína, o quanto que você está fazendo durante o dia, o quanto de força que você está fazendo no seu treino, isso eu preciso ajustar. Então depende. A pessoa, por exemplo, ela tem um biotipo lá, um mais magrinho, outro mais gordinho, ela começou a fazer uma academia, ela começou a sentir dores aqui, dores ali, mas de repente ela fala, não, tem que procurar uma profissional do nível do trabalho. Ela fala, ela vai me ajudar e eu vou, aí fala assim, poxa, eu passei na frente de uma loja de suplementos, repito de novo, sou nada contra, mas não entrar, aquilo ali não é supermercado, é o que você sai com o carrinho, enchendo o carrinho, você tem que ter um profissional. Eu acho que tem dinheiro que você não precisa gastar. Boa, boa. Tudo o que você faz é investimento. Então entenda que você entrar na loja de suplementação, e eu tenho alguns parceiros, cuidar, não vai gastar dinheiro à toa. Primeiro veja o que você está fazendo durante o dia. Ah, doutora, mas eu adoro tomar whey. Sem problema. Qual whey? Porque nós temos vários tipos. O concentrado tem mais carboidrato, muito mais carboidrato que proteína. Então, para quem quer emagrecer, depende. Exato. Ele é mais barato, mas aí você tem que ver custo-benefício. Lógico, a pessoa que não tem tanta condição, eu vou falar, não, então toma o concentrado, ok, mas entenda, ele está mais carboidrato, eu vou ter que ajustar isso no plano alimentar. Só para você sentir, porque as pessoas sentem, acho que uma segurança com suplementação, sei lá, acho que é uma coisa que... Virou alguma coisa, né? Modíssimo. Exato, as pessoas lêem, ouvem, alguém usa, faz o uso, a suplementação, vai fazer também. E sempre escutam na academia sobre isso. É. Aí eu falo, para quê? Ah, eu quero ganhar massa muscular. Treine, come direito, durma, não beba álcool, tome água. O povo não bebe água. Nossa, a gente aqui é durado. Gente, água. Nós somos 60% água. Olha uma coisa que preocupa, manda um abraço também ao Zé Carlos Gomes. Não toca no copo. A água vai embora sem ser engenharia pelo organismo. Não, e a gente aí fica falando e não aguenta o Zé Carlos Gomes, jornalista também. Manda um abraço internacional ao César Morgato, que está lá em Bolton, na Inglaterra. Ele que engordou, emagreceu, engordou e emagreceu. Esse é um problema, principalmente quando você mora em países mais frios. Quando chega o verão, quando chega o inverno, a compensação alimentar. No inverno, as pessoas acabam comendo mais carnes, produtos mais fortes. E nós aqui do Brasil, a gente aqui já não tem inverno. Mas o brasileiro gosta de uma boa feijoada. Tem coisas que são aptos de alguns países. E quando a pessoa não gosta de carne vermelha, tem problema? Não, lógico que não. Eu tenho um atleta que é vegano. A gente não é vegano. A gente não gosta, assim, peixe e frango a gente gosta. Sim. Carne vermelha a gente não gosta. Então, aí tem que ver como estão os seus exames. Como está seu ácido úrico. Isso. Sabe? Como está sua ureia. Como estão seus exames. O colesterol. Não, não tem problema. Não tem problema nenhum. Aí, claro, a gente tem que dar uma olhadinha na B12. Tem que ver como é que está ajustada. E aí, tem a questão de ajuste alimentar mesmo. Porque, se tiver que fazer, faz uma suplementaçãozinha. Dá ali dois meses. Faz nova dosagem. Verifica como é que está. E let's go. Vamos tentar ajudar aqui, não somente atletas, mas normal. Mas vamos pegar pelo atleta. Porque quando um atleta tem um gasto maior de calorias. Sim. Ele exercita mais, ele esforça mais o organismo dele. Mas que possa ser adaptado ainda é impossível. Porque é claro que a gente está falando aqui de alimentação. Nem todo mundo, às vezes, tem o conhecimento. A grande maioria. Quer ver uma notícia que me deixa triste até e assustado? Por exemplo, mobilidade. Automóveis ocupam o maior espaço nas cidades da Baixada Santista. Até aí você vai falar, pô Edu, estou vendo carro pra caramba, né? Mas não para aí. Na Baixada Santista tem-se notado um número maior de veículos. Pessoas andando mais de carros. O famoso aplicativo cresceu. Ônibus, bicicleta e caminhada estão perdendo espaço no dia a dia da população. Aí você vê o quê? As pessoas estão parecendo que estão virando boi, né? Estão lá engorda. E aí você vê que as pessoas estão engordando. Por quê? Eu tenho conhecidos que dizem assim, o prédio que eu moro é aquele ali. Falei, legal. Aí, adoro aquela padaria ali. Pô, é pertinho, né? Vou de carro. Eu falei, como? Vai de carro? O seu prédio ali, a padaria ali. Não, mas aí eu saio, eu não tenho paciência de andar. Então, olha a nossa região. Notícia de hoje, inclusive. Quem quiser conferir, por exemplo, falar no Jornal da Tribuna. A mobilidade de bicicleta, de caminhadas, está diminuindo. Nossa, eu não brinco. Está diminuindo. Na Baixada Santista, está com um todo. Aumentou o número de veículos. Isso significa o quê? Teremos um potencial problema com a saúde das pessoas. As pessoas estão andando mais. Até ônibus andam mais vazios. As pessoas estão indo mais o quê? Com o aplicativo. Porque o aplicativo vai lá na porta. Sim. O ônibus tem que ir no ponto. Então, eu imagino que a nossa aqui da Vale vai ter mais trabalho. Porque, infelizmente, as pessoas vão... Ou chegar lá. Não, e é assim... É preocupante. É claro, é claro. Que Deus sabe o que faz para cada de nós. Mas, se a gente dá uma ajudinha... E, quando a gente fala em alimentação, é fundamental. Vem, daqui a pouco, chega o final do ano. Aí, o sujeito fala... Ah, não, o ano inteiro eu não comi isso, não comi aquilo. Agora, no final do ano, vamos fazer aquela ceia de natal no novo. Com tudo que é de mais pesado. Com o carro tanque. Então, você pode comer tudo, gente, assim. Mas, com parça bom, né? Não precisa comer que nem passarinho. Não, não precisa comer que nem passarinho. Mas, primeiro, você não é passarinho, né? Você não temo ela? Então, é um pouco mais complicado a nossa direção. Valeu, eu vou tomar a liberdade, que não foi dada, mas eu vou roubar essa liberdade agora aqui. Às 9 horas e 31 minutos. A gente, inclusive, a partir de amanhã vai mudar toda essa plástica aqui, porque vem que chega na rádio. Mas, só dar uma dica para você aqui, né? Dicas importantes. Você está vendo aqui no monitor sempre. Nossa querida M.U.Niz Logística. Gestão completa, integrada e espaçonada em logística. Tudo que você precisar, não perca o seu tempo. Eu costumo dizer que esse folder aqui, ó. É o meu guia aqui, ó. Para quem quer fazer importação e exportação. Aquela história. Sabe fazer? Não. Então, deixa para quem sabe fazer. Acesse M.U.Niz Logística.com.br Tem esse QN código, tá vendo? Acesse aí, ele vai abrir uma série de informações que você precisa para que você possa fazer a gestão completa de uma empresa que, olha, trabalha muito bem há mais de uns três anos em todos os portos brasileiros. E, é claro, atende várias empresas em vários pontos do planeta. Acesse lá e tem mais informações. E durante todo o dia aqui, né? Durante todos os nossos programas, você confere aqui o institucional da M.U.Niz Logística. Então, você já sabe, a partir de amanhã tem toda uma plástica nova. E todas as nossas empresas estão conosco ali também. Venha se juntar a elas também. Em breve você vai ter uma rádio 24 horas, uma plataforma de TV. E esse conteúdo aqui, com a nossa aqui da Valery, né? Que é nutricionista esportiva. Vai falar ainda muito mais a respeito disso. Mas eu quero entender onde surgiu o olhar dela para isso. Até porque a história da Valery, todo mundo pensa assim, Nossa, foi aquela jovenzinha que aí pensou, falou para a mãe, Não, eu vou para a faculdade, eu vou estudar, eu quero ser nutricionista, eu quero ter todo o conhecimento, eu quero me transformar em um doutor em alimentação. Aquelas histórias... Não é bem assim, né? As coisas começam de outro jeito. O Valery, o Val, como é que chegou isso na tua vida e depois esse teu foco para a importância da alimentação para o atleta, seja ele amador, seja ele profissional e consequentemente para a vida? Porque um atleta quando ele tem essa sacada, ele percebe que é fundamentalmente importante ter uma profissional como você do lado, muitas vezes ele leva essa educação alimentar para dentro do lado. É, verdade. Eu fui comissária de bordo antes de ser nutricionista. Eu voei quatro empresas aéreas, comecei aos 25 anos... Não vou perguntar para você se você tem medo de avião, não é porque não cabe, né? É, mas eu caí de paraquedas. Um belo dia eu trabalhava no escritório de advocacia e ouvi um rapaz falando que estava arrumando lá um computador. Não, porque... Ah, você fala assim em idiomas. Eu parei o que eu estava fazendo e perguntei por quê. Ele disse que eu fui comissário de bordo. Olha só. Interessante. Tipo, saltou na cabeça. Quando ele falou isso, imediatamente eu me interessei mais pelo assunto e em seis meses eu estava na VASP. Seis meses? Foi. Foi a jato, assim, literalmente. Me apaixonei, me apaixonei. Falei, nossa, foi incrível. E nenhuma chance de estudar direito. Inclusive, conheci meu marido lá. Olha, que bacana. Como é o nome dele? Acácio. Acácio. Ele também é da área. Ele é piloto. Olha, que bacana, hein? Até mandar um abraço para o nosso filho Ronaldo Nazar, o ex-sócio dele, né? São amigos do André. O irmão dele era um dos responsáveis na... Era na Gol? Na Gol, na Gol, no Cornatan. Ele era um dos responsáveis na compra dos aviões. O irmão do André, um abraço para ele. E dava uma aula. Conheci uma vez, fantástico. Então, seu marido é piloto. Está na ativa. E aí, o que acontece? Eu entrei na VASP, me apaixonei. E dentro da VASP, eu percebi que a necessidade de atividade física, eu sempre gostei, tá gente? Desde pequena. Galé, jazz, fiz com o Guifu seis anos. Estava na veia. É, e sempre jogui vôleibol. Então, já estava na história, né? E aí, eu falei, eu percebo que a necessidade... Eu percebi essa necessidade de continuar treinando. E aí, eu tive um tesão de querer fazer educação física. Aí, eu cheguei na UZEC, em São Paulo. A moça chegou para mim. Tá bom, mas é integral. Falei, eu vou viver de luz. Eu não sou planta para fazer fotossíntese. Exato. Aí, ela... É, então... Aí, eu falei, não vai rolar. Continui treinando. E, enfim, a ideia ficou ali plantadinha. Falei, sempre gostei. Falei, tem que fazer alguma coisa relacionada à área da saúde. Não sei o quê. Vou descobrir. Um dia vai acontecer. E aí, a necessidade se impôs. Eu não aguentava mais ficar longe do meu marido e do meu filho. E fui inspirada. Saí do voo. Eu tive uma crise de ansiedade braba em 2002. Mas ela, literalmente, foi uma comissária de Boston. Por que ela passou tão rápido que... Já saiu do avião. Viu? Olha lá, já saiu do avião. Foram 18 anos, gente. Bárbaro. E ele quis saber da relação. Porque se a gente não tiver um olhar mais humano dentro do equipamento, que a pessoa está em um ambiente... Um ambiente que não é um ambiente comum, né? Não. Não é um ônibus. Não é um carro. Você fez voos nacionais e internacionais? Fiz os dois. Fiz os dois. E a gente percebe a pessoa... A experiência traz isso, né? No momento que ela entrava. A gente já não falava nada. Só sempre olhava e já sabia... Como era o cadáver. O que ia acontecer. Então, se você tinha alguma dúvida, a gente caminhava pela cabine e olhava para aquele paciente discretamente. Paciente, ó. Eu falo que nem nutricionista. É, mas... Passageiro. E aí, às vezes, ele apertava a mão no assento, sabe? Você nunca pensou em estudar psicologia, não? Porque, na verdade, vocês possam ser psicólogos dentro de uma aeronave, né? Tem aquele que senta lá, descontraidão, bacana. Joga até uma certa conversa fora, assim, com a comissária, né? Com o que não tem nada, né? É, isso já aconteceu. É, imagina, imagina. Aí, tem aquele que senta num avião e fica duro. E perguntas, assim, para ela. Pergunta, viu, pergunta, assim, para a Paula. É rápido o voo. Ah, sim. Demora quanto? Ah, o comandante vai falar, mas por volta de 1h40. Tudo isso? Teve alguém que já passou mal, assim? Teve, teve. Inclusive, eu lembro de um, assim, muito pontual. Foi na Gol, inclusive. E a gente estava decolando para... A gente estava de Belém para Manaus. E eu lembro que ia ter uma série turbulência, que o comandante já tinha avisado da tripulação. Eu estava na parte de trás da cabine. E, ok, percebi a cabine e tal, sentei. E aí, tocou o interfone assim que estava no... Não fala? Esqueci a palavra agora. Fazendo trajeto para decolagem, né? E aí, tocou o interfone e falei... Você estava taxiando? Estava taxiando. Olha o termo. Ele lembrou e eu não lembro. Eu imagino. E eu falei, pois não. Então, Valerio, é o seguinte. Você que é psicóloga da turma, tem uma passageira... Psicóloga da turma. É, então, fiquei com o apelido. A passageira, acho que é por volta do assento 7 e falou lá a letra, que eu não lembro. Depois você vai dar uma olhadinha nela para mim. Como o voo está mais vazio, assim, a gente consegue... Mora em 45 de voo. A gente consegue fazer o serviço de bordo. Damos atenção para ela. Gente, foi incrível. Eu falei, tá. E onde eu ganhei esse apelido falando com a minha colega do lado? Ela começou a rir. Aí eu falei, que estranho. Mas, ok, decolamos. Decolamos, tal, o comandante soltou o cinto e aí eu fui seca para ver a mulher, né? E, realmente, a mulher estava tendo uma crise nervosa. Chorava com duas crianças. Uma de três, uma de quatro, uma de sete. E aí eu lembro que eu não tinha ninguém na frente dela, no assento da frente. Eu me posicionei olhando para ela, assim, oi, tudo bom? Qual o seu nome? Eu nunca esqueci o nome dela. Flávia. Tudo jóia. Você que está só com seus filhos? Não, minha mãe está sentada ali atrás. E ela tremia, falando tremendo. E aí eu cheguei, falei, tá, eu vou ver quem é. Sabe, não. Aí ela falou o nome, falei com a senhora. Foi a única que esqueci o nome. Ah, sua filha, eu preciso que você saia desse lugar e sente em outro local junto com seus netos. Eu preciso da atenção para ela agora. Ela, ok. Redirecionei e tal. Todo mundo viu e tem que fazer a coisa de forma... Tranquilo e discreta. Para que o povo não fale, o que está acontecendo aqui? Brasileiro? Opa! Está pegando fogo. Não, não está. São duas pessoas que vão sentar de outro lugar. E assim, a comissária falou, teremos uma pequena turbulência, vai se passarar. Aí eu dou outro lado e disse, vai cair. É, é imediato a coisa, entendeu? E aí eu sentei com ela, eu falei, eu posso sentar do seu lado? Porque é tudo uma questão disso. Sentei do lado e eu lembro que ela agarrou no meu braço o voo inteirinho. E aí é uma questão de sair do comum e da conversa, porque o olho dela estava de um lado para o outro, assim, nervosa. Parecia um limpador e parabéns. É, exatamente. A pessoa fica em estado. Mas eu fiquei a uma hora, eu pousei com ela. Agora, esse teu lado, psicóloga... Não, 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 não. Foi, lógico. Não, ela queria, com os filhos e mais a mãe, pegar aquela condução de cinco horas, que é o barco lá, que sabe o que eles fazem pelo Rio Amazonas? Eu falei, para quê? Com duas crianças? Não, amor. Aí eu fui falando, conversando com ela sobre outros assuntos. Sim, mas se você tivesse que fazer tal coisa, mudando o assunto, você muda, olha para mim. Eu tinha que buscar o olhar dela sempre para mim, porque aí dava uma tremidinha no avião, o meu braço... Eu saí com a jaqueta que a gente usava, uma olhada. Olha só, você veja... Tanto que ela estava nervosa. Você veja que tem todo um glamour, né? Comissária de bordo. Tem, tem um glamour, tem toda uma... Eu vejo muito... Isso passa por cada um. Não, eu vejo muitas jovens falando, isso é um sonho, né? Mas é a sensibilidade. É. Um pouco de maturidade, né? Então, foi uma questão pontual ali. Já aconteceu coisas assim, lógico, da gente ser ofendida a bordo, mas... Mas isso passa, gente. É. E ganha experiência com isso. Não, mas aí eu imagino que a questão psicológica, emocional ficou em... E participações. Diga, Virgínia, vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, Virgínia. Bom dia, São Bernardo Campo. Alcides Catarina. Bom dia a todos. Parabéns pelo programa e convidada. Bom dia, bom dia. Manda um abraço também para o nosso querido Eduardo Silva, coordenador da TV Tribuna de Esportes. Um abraço a ele. Bom dia. O meu querido Ricardo Amorim já fez assim, em relação ao Santos. Ele está na Califórnia, né? Esse eu não sei se é um atleta hoje, mas ele já foi, viu? Primeiro que ele criou juízo. Ele é jornalista, estudou engenharia e hoje trabalha... É, hoje ele trabalha num grande conglomerado autolombinístico lá na Califórnia, no Vale do Silício, né? E ele falou, uma vez a gente comentou aqui, ele mandou uma mensagem e falou assim, pensa num povo que come errado. Aí eu falei assim, qual o tipo da característica? Por falta de recurso ou com excesso de recurso? Ele falou excesso de recurso americano. O povo vai comer errado, não come mal. Ah, eu atendo, tá, gente? Online, fora do país. Olha aí, que legal. Olha a dica. Sim, ajudei já. E mais, ele dizia assim, pensa que tudo lá é... Industrializado. E assim, a americana adora os fast foods da vida. O brasileiro também tá indo muito com industrializado, não tá demais? No que é fácil. No que é rápido. E, gente, eu tenho parceiros assim, né? Que eu indico. Ah, você... Ah, eu não gosto de congelado, mas é saudável assim. Congelado, feito. Não é industrializado, congelado. Estou falando do congelado que é a pessoa feita. Né? Então, tem a Lorena com a qual eu indico, né? Que ela faz as quentinhas. Opa! E são uma delícia. Olha aí, Lorena das Quentinhas. Depois eu te dou o interesse. Mas ela é ótima. Ela é ótima, Glória. E aí eu falo, ó, você não tem condição, mas às vezes você pode fazer. Você não precisa fazer o mês inteiro, mas coloca aí uns 10 dias. Pelo menos te ajuda. Sim, sim, sim. Te ajuda. Faz um pré-preparo, gente. Deixar as coisas pré-preparadas. Por exemplo, um feijão congelado, né? Cozinha bastante. Mas não tempere. E não tempere. Na medida que você for usar, você vai temperando a quantidade. Quais as porções pequenas que você vai utilizar. Fim. Gente, é também uma questão de você se empenhar, bro. Eu imagino, viu, Vicky? Aí eu falando já do meu jeito. É, a Valery, né? É... Fala abaixo aqui. A gente mudou, né? Compramos... Nossa, essas lasanhas prontas. Lasanhas industrializadas. Jesus. Ué, você acha que eu não como? É horrível. É horrível, mas... Mas quando... Agora, eu imagino que... Eventualmente acontece, ok. Eu imagino que a... É horrível, é horrível, é horrível, é horrível. É claro que já foi melhor. Por quê? Boas internacionais, talvez seja melhor, mas... Nós já tivemos aquele famoso carrinho que anda dentro do avião. Hum, trolley. É. A hora do lanchinho, né? A gente já teve fase assim que, nossa, eu troleava assim, pô, legal, bacana. Hoje a gente sabe... Nossa, a gente saía fazendo oferecimento, gente, era tão engraçado. Coca, Coca Light, Guaraná, Guaraná Diet, era assim, né? Guaraná Diet, suco de laranja, suco de uva, assim. Eu falei, gente, não vai parar nunca mais. Porque de cada três fileiras a gente oferecia isso. Eu falo, nossa, parece aquela música lá do... Não, eu... Nossa, nossa, assim você me mata. Não, eu imagino a hora da... Você olhava para aquelas refeições que eram servidas. Você me encampare, você entende isso? Imagina, imagina. Campare na FASP, no voo do Boinguinho, C3-7, C4-100. Olha aí. É isso mesmo. Campare. E a gente, indicação, por exemplo, serviu, né? Porque aconteceu isso, gente, no caso, assim... Olha, quando o cara está bebendo muito, porque assim, os caras... Não é que charcavam, mas eles acabavam escondendo as bebidas que eles levavam ao bordo. E não é permitido. Exato. Não porque fosse vender, porque a gente não vendia. Não. É justamente para não dar problema. Exato. Imagina a pessoa enchar a cara no avião. E a gente colocava mais gelo, colocava mais água, misturava, porque o cara não via. Para quê? Porque, justamente, uma vez o paciente, o paciente, olha, esqueço. O passageiro estava sentado jantando. Ele caiu na minha frente. Assim, ele era do meu lado. Pei! Estatelado. Falei, gente, como é que eu vou levantar um homem desse? Muito grande. A tripulação toda eu falei, tinha que pedir ajuda dos passageiros para poder colocar ele no assento. Aí, e nessa hora, suando frio, pronto, solicita, vê se tem alguém da área da saúde. A gente tem treinamento, mas eu sou enfermeira, não sou técnica internada. Eu sou médico no voo. Um médico. Já tive sorte, já. Um voo que a gente estava pousando em Salvador. O cara estava infartando e a gente tinha dois cardiologistas. Quando é possível isso acontecer, né? Olha só. Que o Deus. É como é que o santo é forte, viu? O santo dela é forte, viu? É forte. É forte. Porque nós pousamos com ele, com soro, na galley. No meio, no Airbus, que a gente tinha na época da Vasco. Nós pousamos segurando ele. Lógico, né? Isso, voo nacional. Nacional, é. Agora, voos internacionais, né? É que nem eu falo assim, aí o cardápio comunista é outro, já muda. Ou não muda? Depende. Depende. Depende do local. Ela fez uma depende assim. Hum, depende. Porque eu voava, a gente trabalhava na econômica, mas eu era da executiva. Ah, econômica é uma festa, né? Gente, mas a gente terminava rápido o serviço da executiva para poder auxiliar o pessoal da econômica. Porque, senão, um avião cabia 325. Imagino. Hoje cabia 800? Eu fico imaginando. É, não. Lógico. E vem aí os projetos. Outro dia eu estava vendo aí um avião de quatro horários, mas vai ser uma conferência da onda. Quatro horários. Quatro horários. Aí, assim, a classe A, B, C e B. E aquela que está caindo. Não, aí você imagina, que nem eu vi um filme uma vez, está engraçado. O sujeito estava assim, olhava para o lado, assim, na janelinha. Olhava assim, né? Aí foi mudando o semblante, passava o comissário. O senhor está se sentindo bem? Estou bem, estou bem. Enfim, ele olhava assim, daqui a pouco, ele chamou o comissário. A comissária perguntou, você quer alguma coisa? Não, eu só queria te informar. A turbina está pegando fogo. E aí, assim, filme, comédia, né? E aquele pânico. Aí ela falou assim, mas o senhor não quer beber alguma coisa? Ele falou, não, meu amor de Deus, agora que eu não quero beber, porque eu não vou querer ir no banheiro. Aí eu imagino, você virou uma nutricionista, uma profissional dessa área. E você lidou com o emocional de cada um, né? E aí, onde é que veio para você isso? Você se tocou, falou assim, pô, falou para os seus pais, para a família, para o maridão. Falou assim, olha, eu vou ser uma... Você já era casada quando estudou, né? Fui estudar. Eu casei, eu tinha 30 anos. Olha aí, eu quero ser uma profissional da área de nutrição. E para atender a todos, desde pessoas comuns, né? Como nós, né? Ou os atletas, né? O que te despertou? O que te deu esse tchan? É, na verdade, foi minha sobrinha que falou que ia prestar para a nutrição junto com o namorado. Eu falei, nossa, subiu aquela lampadinha, lembra? Lampadinha do professor Pardal? Sim, sim. É, sou coroa mesmo. Então, e eu falei, nossa, eu vou prestar. Foi assim. Gostei da ideia. Foi exatamente como quando eu resolvi ser comissária, a jato. Literalmente, para a vó no jato. Você é daquelas que definiu, faz. Defini. E foi. Ótimo. Eu prestei, passei, entrei. É bom que isso mostra que você é uma pessoa convicta, né? Nossa, mas foi muito, né? É objetiva, né? Foi uma loucura. Foi o foco mesmo e até o final. Eu falei, eu vou me dedicar ao máximo. E eu me apaixonei. Isso serviu para mudar a tua vida também, irmão? Nossa, completamente. Qualidade de vida. Olha que interessante. Aeronauta é maravilhoso. Gente, ser aeronauta é maravilhoso. Eu falo, para quem principalmente é solteiro. Eu falo, gente, aproveite. Você abre a cabeça. Voar abre a cabeça mesmo. Sabe? Você tem umas outras percepções, outras pessoas. Você aprende a coordenar melhor a sua vida. Eu digo isso por experiência própria. E eu lembro que eu falava assim, um dia eu vou sair da aviação. Eu não vou me acostumar. Olha o Paulo Henrique Sanches aqui, do Gonzaga, provocando. Isso é maldade, viu? Eu já percebi. Ele perguntou assim, pergunta para a doutora Val, se ela é da época que se chamava aeromoça ou já era comissária. Então, na época que eu fiz o curso, foi em 95, se falava aeromoça e eles estavam fazendo a transição já. Para o comissário de bora. É, porque não existia aeromoço, né? Então, eu sou do tempo que eu entrei falando assim, nossa, deve ser outro nível ser comissário. Não, comissário é a mesma coisa que aeromoça. Aí eu, aeromoça, eu, porque eu não sabia. É, comissário de bora. Não, é na verdade a mesma coisa. Então, por isso se tornou comissário todos. Todos. Porque igualmente. Moças e rapazes. É, para não chamar os rapazes ou as senhoras. Que era o velho, que o pessoal adorava falar. Chifia, quando eu entrei na VASP, perguntaram para mim. Por que somente agora, aos 25 anos, você resolveu ser comissária de bora? Aos 25 anos, gente. Pensa nisso. Aí eu fiquei assim, tipo, olho tremendo. Mas como eu estava tendo já treino. Aí a Val ligou para a psicóloga dela. 25 anos, eu sou uma cabada, uma velha. Eu não falei nada porque eu tinha que manter o meu controle, né? A vontade foi de falar, velha, eu, ok. A mãe vai bem em casa, tá bem? Você sabe aquela história, né? Porque tem coisa que não tem cabelo. Aí a gente está entendendo esse sentimento, essa experiência que a Val tem de também sentar com o atleta, também aparece. Você tem que entender, por exemplo. O dia a dia. O que você quer? Você quer ser um atleta de ponta para ter resultados de conquistas? Ou você quer ser um atleta amador, mas você quer ter resultado pessoal? É, exato. Porque a realização também do atleta vem daí, né? Exato. Ele precisa, ele tem objetivos. Sim. Por exemplo, eu tenho atletas de taekwondo, por exemplo, que eles querem a Olimpíada. Olha aí. E cada um tem. E as metas vão subindo, de acordo com... Manda um abraço ao Bemiro Jordani, né? Técnico da Seleção Brasileira Militar, do taekwondo, sétimo dan, né? Baixinho e folgado. Folgado, né? Pode, né? Pode, pode, pode querer. Ele pode, a gente tem que respeitar. Exato. Mas isso é importante, esse teu foco. Daqui a pouco a gente vai encaminhar para o final do programa e, olha, já percebeu que já vou ter que marcar de novo com a Val, no novo programa. Vamos fazer um programa, inclusive, diferente. A gente vai trazer a Val, vai trazer uns dois ou três atletas. Sensacional. Vai judiar os atletas. No bom sentido. No bom sentido. Aí perguntar assim, o que vocês fazem que não deveriam fazer ou que fazem e que fazem bem? Porque eu imagino que tem gente que na frente da Val, o atleta, ele é todo bonzinho quando sai na rua. Se eu for fazer tudo isso que ela está pedindo aí... Por isso que a gente conversa. Como é que é o teu primeiro contato com a Zé? A primeira consulta era em média uma hora e meia. Uma hora e meia. Porque eu preciso saber de tudo. Não me esconda nada, me fale tudo. Tudo. E não pensa que vai ter alguém aqui apontando o dedo. Que a gente estava gostando agora há pouco. Aponta um dedo, tem três apontando para mim. Então, gente, o que eu preciso é de sensivelmente perceber o que está acontecendo. Exato. Para a gente ver onde precisa ajustar. Sim. Só que eu preciso que você seja honesto e jogue limpo comigo para que eu jogue limpo com você. Exato. E o jogue limpo, que eu estou dizendo assim, eu não vou esconder nada, mas eu também não vou judiar de você. Claro. Eu preciso que você goste para que você alcance. Sim. E isso sim a aviação me trouxe. Olha aí. Essa percepção humana. Sim. É relação humana, né? Essa relação humana. Sim. Eu também tenho as minhas. Tem gente. Todos nós. Então, como é que eu vou trabalhar? Não, você precisa fazer... Eu me lembro a primeira vez que eu fiz o primeiro planejamento. Pelo jeito tão da Paula. Quem quer ser nutricionista? De boa. Fica tranquilo. Não precisa fazer 100% strict. Aquela coisa assim. Olha, ela precisa... Que nem eu escuto de algumas pessoas, alguns profissionais falam assim. Não, mas ela tem que comer isso. Não, ela vai comer se ela conseguir. Claro, claro. E você tem que entender isso. O meu olhar, tá? Não, eu concordo. Eu vou concordar com você. Mas assim, tipo... Ela não está acostumada a fazer isso. Como é que você vai pegar e vai falar... Mas ela precisa... Tá bom. Então, continua nessa pegada que você não vai conseguir que o paciente, no caso, ele volte. Porque ele não vai ter essa facilidade de falar com você. Nós somos humanos. A gente tem que ter a interação humana. Exato. Exato. A percepção de... Ah, ela vai me colocar o queijo cottage. Isso aqui. Não. Você vai na feira. No ferrar. Você vai na feira. Você vai comprar. Isso, isso, isso. Você consegue? Mais importante. Você consegue? Ah, eu posso me esforçar. Ótimo. Isso já é um ponto bom. Já é um ponto de partida. Pô, é um ponto de partida. Opa. Você não consegue fazer todos os dias da semana? Então, aqui você consegue? Faz assim. Coloca uma meta. Exato. Ah, não dá para fazer de segunda a sexta. Tudo. Mas dá para fazer umas três vezes? Nossa, para mim já é uma vitória. Opa. Faço segunda, quarta e sexta. Um exemplo. E as pessoas que não gostam de verde? Nossa, eu vou me... Então. Mas eu tenho alguns casos. E faz tão bem. E aí eu faço algumas misturas. Mistura no macarrão. Sabe? Eu vou fazendo que nem faz com criança, gente. Real isso. E ok. Claro. Não tem que se criticar. Não, não. Sentir menos que os outros. Porque não consegue. Porque não foi acostumado. É que nem andar. Começar a aprender a andar. Tem que fazer as coisas. O mais difícil, Val, é corrigir o hábito errado? Porque as pessoas normalmente chegam com hábitos de alimentação errados. Então, o mais difícil é quando a pessoa vai lá e já aconteceu. E eu falei, nem senta. Se você de zero a dez está falando cinco, que vai conseguir, você não vai conseguir. Exato. Eu preciso que você tenha um ímpeto de dez para que a gente chegue no oito. Exato. Você trabalha lá em cima com uma escala maior para alcançar. Você joga para a pessoa poder. É isso aí. Perfeito. Você trabalha na gordura. Na gordurinha que a gente fala. Exato. Sabe? Ah, vamos queimando aqui, aqui da praia um pouco mais. E às vezes a pessoa vai se olhando no espelho e percebendo. Não estou falando do corpo, não. Se olhando no rosto e falar. Pô, eu estou me boicotando. Exato. Que eu não esqueça que a Ana Paula Ponda Prat tinha perguntado, pelo menos uns 25 minutos atrás, ela havia perguntado para a gente, a gente mal. Ah, Val, eu aqui não tenho nenhuma intenção. E a gente vai pedir que ela passe os contatos dela, mas vamos lá, Val. A gente está chegando no final desse programa ponto a ponto maravilhoso. Adorei. Adorei te conhecer. Adorei. Muito legal. Mas assim, café da manhã, primeiro, vamos lá, vamos lá. Os bons profissionais, que é o teu caso, não vou nem dizer que você é boa profissional, você é excelente, já percebeu o teu jeito. O ideal são quatro refeições. Olha, ideal, idealmente, você quer emagrecer, quanto mais você porcionar no dia, melhor. 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 Quanto e quantas horas a pessoa tem que ir? É isso. Por exemplo, eu tenho paciente minha que ela treina bastante, ela não é atleta, ela treina bastante, só a costa do corpo. Exato. Ela, com duas horas, ela sente fome. Etaboliza o rápido. Exato. Então, depende muito. Mas aí, pode colocar uma frutinha. Normalmente, é, vamos supor, vai, a pessoa acorda, sete horas da manhã, ela consegue fazer lá, sete e meia da manhã, porque vai trabalhar. Aí, ela faz lá uma fruta, né, uma ou duas frutas misturadinhas ali e tal, uma proteína, vai, a proteína que ela gosta mais, uns dois, três ovos mexidos. Um carboidrato, sim, por que não? Só que com mais fibra, então, um pãozinho integral. Boa. Até uma torrada ou duas, porque torrada tem caloria pra caramba. E eles sabem que isso que eu falo pra minha mãe, mas torrada, não, não. Todo mundo acha que não. É, ela é ofensiva, não. É, eu prefiro mais pãozinho integral mesmo. É, pãozinho integral. E não tô falando de média, tá, gente? Tô falando mesmo o fermentado. Exato, exato. Isso. Ok, o café preto. Gente, eu não adosso café tem tantos anos que eu não consigo mais. Mas a pessoa não consegue. Ah, o adoçante, um estéviazinho, um saquinho, pode ser da Línea, fazendo propaganda aqui. Sim. Né? Que tem, tenta tirar o mais, limpa a sua alimentação. Mas, né? Aí, tomou aquele cafezinho, ok. Uma fruta, um farelo de aveia, uma colher de farelo de aveia. Por que o farelo? Porque ele tem menos carboidrato do que o floco. Olha aí. Farelo de aveia. Farelo de aveia. Uma colher de sopa. Joga em cima. Aí, no almoço, eu não gosto de arroz integral. Ai, doitora, eu não gosto de arroz integral, não dá. Ok, arroz branco. Quanto? Três, quatro? Você tá emagrecendo? Tem que ver o quanto. Uma colher de sopa, tá, gente? Tô falando colher de sopa. Não é de arroz. É aquele de serviço. Pelo amor de nossa senhora, que o povo viaja na real, mas com o limão. Já pega logo a concha. Aí falou... Me vê a meia dúzia. Aí fala, tá colher não, tá concha. Fala que assim, a noza se faz bem, né? E a pessoa vai lá e come um monte de nozes. Super calórico. Super calórico. Mas não tem problema a gente falar doce. Castanhas do Pará, que hoje é castanha do Brasil. Hoje não, já tem um tempo que eu falo castanha do Pará. Sim. Castanha do Brasil. Ah, não gosto, gosto de variar. Amêndoa, umas dez dessas. Tem caloria, gente. Por isso as quantidades. Exato. Então, eu porciono. Almoço, meio dia, por aí e tal. Ok. As três. Arroz branco. Ah, mas a insulina vai subir no pico. Então, pera. Farelo de aveia? Dá pra colocar no arroz. Não tem gosto. Olha que bacana. Ele ajuda a diminuir o impacto glicêmico. Olha. A insulina no pico. Porque o que interessa pra gente, quando a gente fala de farelo de aveia, ou de arroz integral, que tem fibra, ele vai diminuir o impacto da subida da insulina. Ela vai subir mais lentamente e vai descer mais lentamente. Toda vez que dá um pico, quando desce, você quer comer o reboco da parede. Entende o que eu quero dizer? O reboco da parede é ótimo. É, você fala, nossa, porque na hora que você sobe, quando desce... Exato. O que tem na frente, quer comer. É, aí comer a sua proteína, uma quantidade, vai, 150 gramas, 120 gramas de proteína. O meu, salada, bastante salada. Porque é fita. E uma variedade, né? Lembra, isso. Uma variedade. As duas qualidades, pelo menos, vai, uma rúcula, uma alface. Eu adoro alface crespa. Tem gente que gosta de alface americana, que dura mais na geladeira. Tem uma coisa que eu vou ter, eu adoro. Agrião. Puta, eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Se lavar direitinho. Colocar ali na... Eu como a bandeja sozinha. Tomate. Eu gosto de tomate. Tomate italiano. Tomate italiano. Gente, cebola. Tem gente que não gosta. Cebola. Cebola tem quercetina. É boa para imunidade. Para imunidade. É sensacional. Então, metade do prato só de salada. Aí coloca o seu arrozinho. Aí o feijão, então. Você se sente mal depois? Não se sente? Pensando que a pessoa não se sente. Mais o caldo do que o grão? Olha aí. Uma dica, hein? Mais o caldo do que o grão. Mais o caldo do que o grão. Porque vai te dar mais distensão abdominal, dependendo. Com mais idade a gente tende a ter mais. E no caldo também. E essa aqui é a dica para o feijão. Isso. Passa menos impacto de distensão abdominal. Ok. Faz um remolho. Um dia antes. Já começa. Doze horas antes. Já vai trocando a água de três em três horas. Aí que bom. Toda vez que você vê aqueles. Coisinha branca em cima. Aquele é o gás do feijão. Por quê? Quando ele, você faz na marra. Ele abre isso dentro da panela de pressão. Ainda vai ter os fatores antinutricionais. Que não vai impactar negativamente. Mas vai te causar provavelmente mais distensão abdominal. Sim. Que vai, desculpe, gases. Então é por aí, né gente? A gente fala de distensão abdominal. É justamente isso. Algumas pessoas têm mais sensibilidade. Outras menos. Você quer absorver melhor aquele ferro do feijão? Come uma laranja depois. Opa. Pessoal, feijoada, laranja. É. Porque a vitamina C da laranja. Ela vai ajudar a quelar esse ferro não M do feijão. E o limão. O limão também. Também. Você pode tomar um suco de laranja. Ou um suco de limão, por exemplo. Vai a gosto do clima. Ah, exatamente. Entendeu? Aí a proteínazinha. Aí ela vai para umas 3 e meia, 4 horas da tarde, mais uma frutinha. Ou um iogurte, se você não tiver intolerância lá. A famosa barrinha. Uma barrinha proteica. Se estiver dentro do teu planejamento ali, está faltando um pouco de proteína, uma barrinha proteica. Com fibra, é legal. Ah, mas eu quero comer um pouquinho a mais. Tá bom. Só entenda que lá para a noite você vai, tipo, de plebeu, né? Você vai treinar de manhã cedo? Não. Exato. Depende. Então, a gente tem que ver. Você vai treinar naquele dia? Aí eu coloco. Às vezes o jantar pode ser, se você treinar de tarde, pode ser. Não, não é que não faz bem. Depende também. Aí a pessoa treinou o seu jantar. Pode ser ser pós-treino, gente. E vai ser o seu pós-treino. E olha, é fundamental a pessoa entender, ouvir o que a Val está comentando. Então, 5 refeições. Sim. O moderado até em quantidade. Agora, chega no jantar à noite, né? E a pessoa fala assim, no jantar, eu vou dizer, eu peguei uma época, estudava, trabalhava. A Virgínia até deve lembrar, né? Pô, fica à vontade. E o que acontece? Comia à meia-noite e meia, uma hora da manhã, um prato. Generoso. Nossa! Mas era assim, era sofrer o resto do dia. Era sofrer o resto do dia. Nossa! E minha mãe, à noite, eu chegava da escola tarde, né? O sono tende a ser mais complicado quando você janta pesado. E eu passei muito tempo com problema de... Nossa! Passava mal. Aí eu cheguei à conclusão, eu falei, está tudo errado. Depois que ele casou comigo, é mesmo? Não, é. Está tudo errado. Então, você tinha que vir, né? Amor para a luz. É, então. Mas, é assim, até falar isso... Não tinha nem pelinchela, não comia nada. Não, eu era ogro. Eu era um ogro. Mas é costume. É. Eu era um ogro. Aquela coisa já vem... Eu venho de criação de avós. Então, minha filha, minha salada... Mas ele fazia tudo. Fazia? É que eu era um ogro. Mas fazia muita fritura também. Ah, mas os antigos eram assim. Ele se tempou para as frituras. Nossa, o meu prato tinha um light, era arroz, feijão, bife, batata frita, ovo. É. Mas era. Era o meu prato. E salada? Eu tinha muita salada. Minha avó e minha avó gostavam muito de salada. Então, salada de pepino. Bom, bom, pepino é bom. Eu comia... O que eu adoro é salada de cebola. Como eu gosto. Mas, olha, pepino vai bem. Com um pouquinho de... O azeite. Ah, sim. No máximo duas colheres de azeite. Mas a pessoa para emagrecer é uma colher de sopa. E deu. De extravergem, de preferência. Eu acho muito gostoso o pão integral com azeite. Ninguém gosta. Só eu. Mas acho muito gostoso. Um orégano. É, o orégano não estou conto. Mas o orégano não faz o gosto. Eu falei o outro dia. Só tem sal, né? Parece que tem sal. Eu vou fazer com o orégano. Porque acho que o orégano... Bom, depois dessas receitas... Receita que eu estou dizendo. Essas sugestões profissionais da Valery Schiff. Que está conosco. Nutricionista esportivo. Doutora, né? Valery. No conhecimento. Na capacidade. Nessa maneira muito bacana de passar informação. Como é que as pessoas aqui na Baixada. Fora da Baixada. Em todo o Brasil. Um abraço também ao nosso querido Alberto Morão. Que se elegeu o deputado federal. Ex-prefeito de Praga. Ele esteve conosco, né? E ele tem uma preocupação com saúde o tempo todo, né? Deu uma coisinha e já corre ali para ver o que está. E está sempre magrinho. Quer dizer, mantém uma boa dieta ali. É importante frisar. Como é que faz para encontrar a nossa querida doutora Valery Schiff. Nutricionista esportivo. Mas nutricionista é sempre nutricionista. É verdade. Exatamente. Minha profissão é nutricionista. Exato. É ali no Canal 2. Na Bernardino de Campos. Número 562. Conjunto 202. Eu atendo lá. Repita, por gentileza. Bernardino de Campos. De Campos. 562. Conhece do Canal 2. Para quem está de fora. É o prédio centro clínico que fica próximo à praia. Ele fica entre a Euclides da Cunha e a República Argentina. Já sei. De frente para o Colégio Marquês de São Vicente. Pronto. Facinho, facinho, facinho. Nas redes sociais também tem como encontrar você. Valery Schiff, underline, nutricionista é o Instagram. Eu tenho um site também. Depois eu posso passar para você. Olha, por favor, repita de novo. O quê? É o endereço que é isso. Ah, é Valery Schiff, underline, nutricionista. Maravilha, maravilha. Foi demais, né? Eu agradeço. O recado do Lucas. O recado do Lucas Sauri. Gente, vamos ajudar o Lucas Sauri. Ah, por favor. Ele precisa muito que a pessoa ajude, né? A gente tem passado para muita gente. Então, quem puder ajudar, ajude. Esse menino precisa muito dessa força. Está fazendo a parte dele, está se esforçando. Mas esporte também é de patrocínio, é de ajuda. Então, se a gente puder ajudar, ajude. Manda para a gente aí. Em dezembro vai acontecer a competição mais importante do ano, Rio de Janeiro. E para participar, o Lucas Sauri vai precisar da ajuda de todos. Para isso, ele está fazendo uma vaquinha para conseguir captar mais recursos. O Banco A212, agência mil ou contrário, conta corrente 5065460-8, banco original. Repetindo, Banco A212, agência mil ou contrário, conta corrente 5065460-8, banco original. E o Pix, é lucasmiller72, arroba gmail.com. Repetindo, lucasmiller, com L só, 72, arroba gmail.com. Você vê que chique, ele é lucasmiller, Miller normalmente é alemão. Sim. Valerichef, também é alemão. É um negócio assim, né? Então, vou falar alemão, já começa a lembrar de sete, é uma copa do mundo. Eu quero lembrar disso. É, é, é. Mas a sua descendência é perigosa. Perigosíssima. Perigosa, perigosa. Se bem que o Timo Werner, que foi muito bem naquela Copa do Mundo, não está nessa aí. Lesionado, não joga. Agora, o técnico de Chichi apresenta hoje a lista dos 26 convocados para o Mundial do Catar. E se você não gostou, vai te catar mesmo, né? Porque ele vai convocar o que ele acha que tem que convocar e o técnico fará isso também, né? Agora, um recado importantíssimo para pais, mães, avós, todo mundo. Independentemente de partido, qualquer coisa, que é saúde, gente. Em Cadeia Nacional, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo para a vacinação contra a poliomielite. Muitas mamães estão esquecendo de dar. Um dia, vamos lá, falou, fique em casa. Você reparou que a gente ficou em casa? Só o carteiro que não. Continuaram entregando conta, boleto, chegaram todo dia, né? Eles não ficam em casa. Não, não. Eles ficam ali e viram. Agora, as mamães... Mas de máscara. É, as mamães deixaram de vacinar as crianças. Então, isso é um risco muito sério. Então, o que for dado de graça, use. E se você tiver condição de aplicar outras vacinas com potencial também até importadas, o faça também. Mas as de graça estão aí, gente. É só aí não pôs vacinação porque estamos tendo muita, mas muitos casos de poliomielite de novo. A gente está vendo aí que muitas doenças que a gente considerava já extintas, né? Para nós, né? Estão voltando. Eu fiquei até impressionado no sábado olhando. Covid-19. Tem profissionais do Albert Einstein, do Siribanês, da ONU, dizendo que nós vamos enfrentar uma nova onda de Covid-19. Não vai faltar mais nada, né? Então, cabe a nós termos cuidado. Nós vamos ter final do ano em liberação aí para queima de fogo. A prega é bacana, legal. Mas, aglomeração gera problemas. Então, a gente tem que tomar total cuidado. Bom, foram dadas as dicas aqui para os nossos ouvintes também, nossos espectadores. Obrigado, carinho. Mandar um abraço para o Tomás também. O Tomás está lá na Riviera de São Lourenço. Um abraço para ele. Minha querida doutora Valery, chefe de nutricionista esportivo, foi um prazer conhecê-la. Um encanto. Muito obrigada. A sua maneira fácil de passar. Gente, olha, não perca tempo. Quero ter ajudado. Não, muito. Você quer condicionar. Meninas e meninos, público LGBTQI+, não importa. Não precisa estar bem consigo mesmo. Eu falo, como é que você vai tratar bem as pessoas se você não estiver bem consigo mesmo? Não precisa ser só o atleta. Claro que o atleta tem as duas partes. Ele com ele e a parte do atleta também. Está aí a Valery à disposição para ajudar demais nesse sentido. Foi uma honra. Foi uma honra te conhecer. O prazer foi nosso. A dica foi maravilhosa. Um abraço ao nosso querido Alcides. Inclusive, ele está vivendo aquele drama Gonzaga, Rússia e Ucrânia. Porque do lado da casa dele tem um bombardeio. Todo dia cai um pedaço. Calma, Alcides. Vai acabar. Vai acabar. O banco vai sumir. Em breve vai subir. Mas você vai beber uns dois anos só de subir o prédio. Fica calmo. Fica calmo. Quem sabe uma boa dieta alimentar ajude a manter essa calma. Obrigado demais. Volte sempre. Conte com a gente. Precisou. É só mandar o recado. Dá o help e a gente está junto. Se vocês me chamarem, eu estou aqui. Maravilha. Foi uma honra, não é? Foi ótimo. Ótimo, ótimo. E aqueles que eu não consegui responder aqui. Calma. Em breve com o nosso novo estúdio a gente vai conseguir fazer tudo isso. E vamos fazer. Eu vou te chamar, eu vou. Vamos lá. Vamos ter a nossa plataforma de TV. Face to face. Sabe aquela coisa de falar olhando nos olhos e colocando para você? Só para você, nosso papel. Virgínia, encerramento aí. A partir de mais já tem novidades na plástica aqui do ponto a ponto. Que vai ser na rádio também para os nossos ouvintes. Bom dia. Bom dia, Valer. Bom dia, Vi. Bom dia a você. A todos. Muito obrigada. Isso, isso, isso. E juízo, viu gente? Juízo que a coisa não está assim tão fácil. Juízo que não faz mal a ninguém e não engorda. Tchau. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional. Atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em Martelinho de Ouro, Funilaria e Pintura Express. Serviços realizados por profissionais qualificados. Utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408-5990. Você acompanhou o Ponto a Ponto. A notícia em destaque. Apresentação, Eduardo Lucas.